E aí, Brabitos? Beleza, aqui é o Kevin Tramon, hoje aqui estamos no GTA Online, um ET pela Jones e olha o nome da corrida, família. Level Brabito 9K, Ubisoft? Isso é culpa do Ubisoft. Guilherme124 fez a corrida pra mim, obrigado mesmo, mano, olha aqui pra você. O cara é brabo demais, passa no canal dele, ele grava bastante vídeos que eu acho top, galera. Dá uma moral pra ele, deixa o like Brabito, fala assim, vim pelo Kevin ML, beleza? O nome do canal dele é Guilherme124, com dois i. E ele criou minha corrida, mano, obrigado mesmo. Especial 9K, tô bugado aqui, galera. Ele falou que a corrida é hard, hein? Que é level Brabito? Hum, é mole. Não confia, galera. Vou try hard aqui, ó. Hoje eu tô jogando de um jeito diferente, família. Eu tô com o microfone aqui, ó, no pescoço, tá ligado? E eu mudei minha iluminação, vamos ver como que ela tá, tá ligado? Tô fazendo um teste de iluminação aí no vídeo, mano. Então, bora que bora, galera. Deixa o like Brabito, compartilha pra todo mundo, como quem não quer nada naquele pi. Rapaz, tomamos na jabiraca? Olha, galera, eu tenho uma participação especial aqui, olha quem tá aqui, mano. Opa! O cara é brabo, bicho, ele vai me dar energias positivas e me ajudar a ganhar, mano. Tonks, rapaz, vamos chegar em primeirão, hein? Confia na calcachoro. E caiu, coitado. Mas bora que bora, família. Confia. Vamos ver como que tá a corridinha do Gui. Gui é brabo demais, mano. Sou muito fã. Aí, ó. Ih, rapaz. Último vídeo que eu gravei foi de Minecraft, galera. E também eu gravei com o Guilherme. Ele já participou de um vídeo meu. Brabito demais, rapaz. Ele fez a corrida de Fusca, galera. Um dos carros que eu mais gosto na vida real. É o Fuscão Cachoro. É mole. Olha aqui, ó, ele aqui, galera. Com o carro rosa. Ah, granulo. Promessa de Romano. Ih, rapaz. Vamos lá, confia. Romena, Jabiraca, Cachoro. Pra chorar em Jamelão. Será que eu vou sofrer nessa corrida, família? Irineu, vocês não sabem nem eu. Alguns momentos depois. Eu não sei qual é o tempo... Não sei qual é o tempo que o Terminor... O Terminor. Mano, eu tô bugado, rapaz. Tô tão bugado, tô tão feliz com a corrida... Especial do 9K que eu tô até bugado. Ih, rapaz. Vamos lá, mano. Ih, Cachoro. Vou resetar, mano. Mas tu nada, o Fusca tá em pina, rapaz. Confia. Muito obrigado mesmo a todos que estão participando. I love vocês. São muito brabo, galera. É nóis isso. Bora vai, família. Vamos lá, ter hype. É nóis, mano. Hum, Cachoro. Tem que pegar a mãe aqui, galera. Do Tufão, ó. Você tem que dar a jogadinha. Tipo de dancinha do TikTok, família. Me siga no TikTok também, galera. É KelvinMLOficial. Beleza? Me segue lá. Aquele pique naquele Cachoro. Vamos lá, meu irmão. Tô gostando, hein. A corrida tá bem... Tá bem stonks, mano. A dúvida vai rápido. O que foi? Brabito. Tô em segundão, mané. Mas o Gui já testou, hein. Ó o cabelo de gavião aqui, ó. Ó o Gui aqui, ó. Se desse pra derrubar ele, família, ia trollar ele. Ó a corrida tá muito bem feita, mano. Parabéns, Guilherme. Parabéns, I love. Você já vive no meu coração, mano. O Guilherme é brabo demais, galera. Fortaleça lá no canal dele. Você posta vídeo todo dia, pelo que eu tô percebendo. É brabo, rapaz. Lindo. Perfecto. Agora eu vou fazer aquele voozinho de moto, né? Como delay. Então vou, moleque. E agora, cachorro? Tô com mania de falar Cachoro, mano. Vou falar só Cachoro agora. Hum, Cachoro Caramelo. As motos são como os aviões. Então, atenção, senhores passageiros. Estamos chegando no nosso endereço. Ai. Hum, Cachoro. Hum, brabo, rapaz. Ó, os dois esperando aqui. O cabelo de gavião, o brabo, mano. Ih, rapaz. Que dedo é esse, seu safado? Vamos concentrar Master aqui, galera. Senão perdemos. Vamos lá, cachorro. Naquele pique, naquele granulo. O cachorro canguru, bicho. Cachorro canguru. Tô chegando, galera. Então bora que bora. Naquele pique, naquele cachorro. Tem esse emocionário aqui, né, cachorrão? Bora, meu irmão. Foi, foi. Pique, brabito, mano. Tô gostando da corrida. A corrida tá sensacional, mano. A corrida tá sensacional. Obrigado mesmo pelo carinho aí, Guilherme. Brabito. Bora. Nossa, meu irmão, voa, moleque. Vai ter um slidezola. Epa, nem doeu, meu irmão. Vamos lá, resetou. Vê que ponte tá aqui. Fazer aquele slidezão de lei, né, mano? Slidezão eu gosto demais, mano. Slidezão é brabo, rapaz. Granulo. Vamos lá. Vamos passar embaixo do cano. Vamos lá. Ih, rapaz. Passar embaixo do cano. Slidezão é... Tua aula, mano. Slidezão. Nossa. Caraca, galera. Eu tenho que fazer até o final e dar um pulo ali. É mesmo, é? Agora decola, cachorro. Vamos. Opa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, meu irmão. Tô bem rapidão. Nossa, cachorro. Papel e brabito na mão. Na smita, mano. Papel e brabito na mão. Buguei. E, mano, sem ouvir o jogo, eu tô jogando muito melhor, rapaz. É mentira! Agora é só jogar pra cá, naquele pique. E jogar pra cá, cachorro. Um brabito. Bora pegar o checkpoint flutuante ali. Depois, a gente vai pegar um checkpoint da Transformations. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Checkpoint tá no chão. Não é brabo. Meu irmão. Tito. Tô muito concentrado, meu irmão. Pô. Nossa, meu jogo lagou, mano. Eu ia usar o modo ladrão, não deu. Ó o carrinho. Ah, é tripeladinhos. Tô dirigindo então, rapaz. Que legal. Essa região, galera. Essas regiões, tipo, que é da cachoeira. Perto das águas, assim, mano. É muito lindo aqui do GTA, rapaz. Mesmo sendo aqui no PS4 Slim, tá ligado? Eu acho muito lindo, galera. Então, vamos fazer o Trials. O Lipão, antigamente, gravava essas corridas, assim, andando pela... Um carro off-road, né? Com a Sandy King. Ele chamava de Trials. Muito da hora. Trials. É mole. Eu gravei até uma corrida lá no Xbox, galera. Do Trials. Corrida que o Lipão tinha gravado faz tempo. Tipo, inspirou nossos criadores a fazer esses bagulhos de túnel aí. Tipo, de pequenininho, tá ligado? Que eu criei a corrida esses dias. Então, partiu. Agora nós vamos virar o Aquamela aqui, rapaz. Na dúvida reseta. Pera aí, vou resetar, galera. Hum, viu, galera? Na dúvida reseta. Esse é o lema do GTA, rapaz. Tem o lema do GTA que é o... Na dúvida reseta. Caraca, eu vou estourar o cone. Nossa, eu vou estourar o cone, galera. Pra habito. Então, vou pegar mais velocidade. Então, olha a explosão. Não consegue, né? Muito. Mas, MC quer ovinho aqui, rapaz. Olha a explosão. Cachoro. Rapaz. Vamos lá. Hum, por um fio de cabelo. Olha quem chegou em mim aqui, galera. O Guilherme. Hum, é mole. Rapaz, foi. Nossa, meu irmão. Puro um fio de cabelo. Peguei mais velocidade. Vamos ver se é melhor ou é pior. Vai que não... É isso. Vamos ver. Tô tomando na jabiraca. Mas agora vai. Vamos. Foi. Agora foi. Foi, 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 foi. Eu confio na cal. Nossa, meu irmão. Perfeito. Ô, Guilherme. Obrigado, mano. Você imitou nessa corrida, rapaz. Ô, louco. Ainda fez numa região que eu gosto demais, ó. Nos canyons aqui. Nas montanhas. Você é louco, mano. Parabéns. Parabéns. Lançou a braba, velho. Lançou a braba. Parkour desse que eu gosto. Parkour manso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E deixa o like brabito aí, galera. Compartilha pra todo mundo. Bora que bora. Dá o girão e jogar pra lá, rapaz. Dá o girão e jogar pra lá. Então, confia. Será que eu uso o modo ET ladrão aqui nessa parte? Safadão. Olha lá, ele passou. Será que precisa usar o modo ET ladrão? Granulo. Vamos. Ah, e por um fio de cabelo. Agora foi. Foi, 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 foi. Ah, a galera bateu na trave, meu irmão. Vou chorar. Vamos lá, ET pela Jones força, rapaz. Palma, palma, não premos cânico. Palma, palma, não premos... Ih, rapaz, calculei errado, velho. Aí, galera, bateu na trave de novo, velho. Dois mil anos depois. É agora, galera. Um fio na cal. Aí, velho, por um fio de cabelo. Eu já, eu já vou dar uma volta só. Eu vou girar e vou jogar, mano. Porque a minha vó de fusca. Eu tô, essa parte eu tô travado demais, velho. Tá louco. Aí, ó, eu vou fazer isso mesmo. Vou dar só uma volta e vou mandar o tufão, galera. Fala, galera, só uma volta. Joga. Vai, meu irmão, por um fio de cabelo, meu irmão. Eu fiquei dez minutos nessa parte, acredito eu, galera. Dez minutos. Já, eu já tô dez minutos aqui, rapaz. Agora vai, galera. Agora vai. Foi. Opa, mandei teu mor... Nossa, galera, agora eu paguei de gatão. Fala tu, galera. Eu não sei se tem que... Ih, rapaz, tô bugado. Não sei se dá pra ir pegar velocidade. Se dá pra eu fazer... E agora, galera, o que vocês acham? Não, vou ter que... Olha, trinta minutos, galera. Fiquei dez minutos nessa parte. Fiquei que chega. Vou tentar, né, mano? Melhor do que nada. Será que vai chegar? Pera aí, rapaz. Palma, palma, não queima. Agora vai, meu irmão. Agora vai. Foi, meu irmão. Aê, finalmente. Drabito. Simbora. Bora jogar o ônibus ali. Parkour com bastante veículos. Assim que eu gosto, velho. Vamos ver, mano. No final dessa corrida tem o meu nome. Tá escrito KelvinML, hashtag 9K. Brabo. Vamos lá, tô ansioso. O Guilherme tá vindo ali, galera. Olha ali no mapa. Tá vindo, rapaz. O bicho vindo, moleque. As cachoeiras são muito lindas aqui no GTA, rapaz. Galera, só escalar essa rua aqui. Vamos pegar o checkpoint do teleporte. Embora, então. Vamos lá, vamos lá. Corre, bicho. Eu confio na cal. Vamos ver. Trinta de quarenta e sete checkpoints. Tem dezessete. Dezessete cheques. E, rapaz, olha que top. Um granulo. Vamos lá. Atenção, senhores passageiros. Os ônibus são como os aviões. Olha lá. Meu Deus do céu, mano. Nossa, caraca. Ô, Guilherme. Parabéns, mano. Parabéns mesmo, galera. Quem não foi no canal dele ainda, vai lá no canal. Tá aí na descrição, beleza? Nossa, mitou demais. Parabéns. Obrigado, mano. Tô muito feliz contigo, rapaz. Mas eu vou chorar, velho. Olha. Brabito, velho. Brabito demais. Minha vó de fusca. Eu tô de cara, velho. Tô de cara, tô de cara. Você é um alvo, galera. Não estava pronto para isso. É um alvo. Mas vamos passar de first aqui. Confia. Nossa, galera. Passei de first, meu irmão. Aqui não vai dar o quê? Papel e brabito na mão. Papel e brabito na mão. É nóis. Você tá maluco. Mano, o Guilherme passou de primeira no alvo na minha corrida. Eu passei na dele também. Ó. Frio calculista, galera. Tudo calculado. Vim embora, então. Vamos ver quantos cheques. 37 de 47. Falta 10. E o matemática? Ih, rapaz. Mas o que é isso aqui? É isso mesmo, produção? Tomei na jabiraca. Vamos lá, galera. A corrida tá chegando a 40 minutos. Confia na calma, irmão. Confia. Vamos lá. Kachoro. Tô jogando muito bem, rapaz. Tomei na jabiraca de novo, velho. Concentrar. Eba. Vamos lá. Aqui tem que ser um flip bem grudadinho, mano. Ih, rapaz. Tem que ser mais grudado. Agora vai, galera. Fiquei até em silêncio. Meu Deus. Nossa, galera. Minha vó de fosca. Fiquei até em silêncio, galera. Concentração do tufão, tá ligado? Concentração do tufão. Um brabito. Aí sim, Guilherme. Simbora, meu irmão. Brabo demais, rapaz. Sofri um pouquinho, mas passei, Kachoro. Mas passei, meu irmão. Lá, galera. Agora foi, hein. Dizem que não foi, mentiu. Mais um. Daí aquela inclinadinha. Opa! Boa, Krieger. Tem que ir rápido aqui de novo? Será que não? Não, tem que ir rápido, galera. Tomar cuidado. Não, mas toma na jabiraca. O que eu falei, família? Tomei na jabiraca. Agora. Modo brabito tá ativo, hein. Foi. Joguei aqui. Que rapaz. Ai, Krieger, seu safadios. Agora foi. Vamos lá, meu irmão. Ah, acho que eu tenho que dar uma caidinha aqui, ó. Tem que acelerar na descida, ó. É. Eu acho que era isso, mano. Eu demorei um pouquinho pra entender. Mas sim, bora, Kachoro. Vou dar uma jogadinha aqui, ó. Naquele pique do TikToker. Fazer uma jogadinha. Vapo, meu irmão. Fazer o finico do fino. Fino do Bino. Um rapidão, que o pai é maluco. Vamos ver. Essa parte tá com muito conteúdo, velho. Você tá louco. Essa corrida tá com muito conteúdo, velho. O Guilherme mitou. Mitou demais. Obrigado, rapaz. Agora, meu parceiro. Confia, família. Ai, mano. Meu Deus. Como eu tô ruim. Um granulo. Confia na calma, família. Agora vai, hein. Já vai. Ai, bati na trave. Agora eu vou passar, rapaz. Confia. Confia. Agora eu passo, rapaz. Foi. Foi. Ai, velho. Ah, nem ferrando. Será que chega? Será que chega, galera? Deus. Agora eu tô maluco. Vocês tinham que ir de primeira. Chegou, velho. Brabito. Gostei da corrida, mano. A corrida tá sensacional. Parabéns, Guilherme. Eu já falei 30 vezes, mas você merece, mano. Você vive no meu coração. Termina o coração aí na vida real, mano. Olha aqui, ó. E a corrida tá perfeita, mano. Ele fez muitos obstáculos diferentes. Gostei demais. Melhor corrida do GTA, mano. Pô, louco. Olha lá, galera. Vocês já estão vendo lá? Olha que top. Kelvin 9K. Obrigado, mano. Tamo junto mesmo, Brabito. Vamos lá, então. Solto o fão pra cá. Vamos lá mais uma vez. Solto o fão. Pulou, meu irmão. Olha lá, galera. Tá aqui esperando. É de fusca a mega rampa, galera. Esse fusca. Ó, o fusca 1.0 tá subindo ali, meu irmão. Corre. Subi a rampa aqui, galera. Um granulo. Ó, o GTA tá muito lindo, velho. Um granulo. Confia, galera. Pegar o fuscão, né? O fuscão é a mega rampa de ré, galera. Obrigado, Guilherme. Obrigado mesmo. Vai lá, Guilherme. Solto. Ele quer que eu termine? Então eu vou terminar, rapaz. Mega rampa de ré, galera. Mega rampa de ré do 9K, manito. E é difícil mesmo, mano. Pode fusca, galera. Tem que pegar... Tem que ir de ré e pegar o checkpoint ali, meu irmão. Nossa, passei de first. Nem ferrando. Nossa, galera. Eu passei de first, meu irmão. Olha aqui. 9K, galera. Adorei, velho. Obrigado mesmo pelo carinho, Guilherme. Obrigado pelo carinho de todos também. Eles são muito brabo. Vamos ver se a gente chega em 10K agora, né? Compartilha pra todo mundo naquele pique, naquele cachorro, que o ET pela Jones agradece, não é, ET pela Jones? É verdade, não minto. Deixa o like aí, família, que eu tô brabo, hein? Aí, galera. Então sim, bora, meu irmão. Pegar os checkpoints aéreos naquele pique, naquele cachorro. Adorei, velho. Você é louco. Vamos lá. O Guilherme já jogou, hein? Algo me disse que ele testou... Opa, opa. Brincadeira, velho. Nossa, terminei uma hora a corrida. Uma hora de corrida, velho. Vai fazer o quê? Melhor do que nada, né? Fiquei travado em três partes. Mas melhor do que nada. Vamos lá. Papo. Então, galera, esse foi o vídeo. Fiquem com Deus, que é a base de tudo. I love you a todos. Obrigado pelos... Obrigado pelos mil milhões de inscritos. 9K. Então, esse foi o vídeo. Papo. Opa, o vídeo não acabou ainda, não. Um granulo. Obrigado ao Keralon OG, ao Red Oficial, ao Marlin Couto, o Silent, o Sorveteiro Gamer, o Emerson Silva, o Eric, o Kawanzito 26, o Berg Samurai, mais conhecido como o Beck Samurai, e o Guilherme 124. Obrigado mesmo, família. Se você quiser aparecer aqui nos finais dos vídeos também, é só virar membro do canal. É bem baratinho. 199, se eu não estou enganado. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vapo, vapo. Vapo, vop. V p aviation. Vapo, vip. Vapo, v أنا. Vapo. Vapo, vapo. Vapo, vop. Vapo, vapo.